Teve algumas com o Ronaldo Giovanelli, querido, 2012, quando a gente tinha acabado de eliminar o Emelec. Vira a Renata Fã e pergunta pra gente lá no Jogo Aberto. Tava eu, como convidado o Marco Aurélio Cunha, grande São Paulino, um gênio. Ele perguntou, Marco, o que você acha que vai ganhar a Libertadores? Eu falei, tá com o jeitão do Corinthians. Eu falei, eu já vinha falando na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Acho que vai dar o Corinthians. Aí veio pro Ronaldo. Ah, você é um bando de secador. Mauro Palmeirense, o Marco Aurélio e o São Paulino estão secando o Corinthians. Eu falei, não tô não. Se você tá pago aqui pra ser o corinthiano do programa, você que se vire. Eu tô aqui como jornalista. Eu tô pago pra ser palmeira. Bom, aí foi uma treta, mas foi pro intervalo. Dez segundos depois, já tava beijando ele assim. Eu não consigo brigar com ninguém. O próprio Marco Aurélio, que foi até meu médico, ortopedista, antes dele voltar pro São Paulo. A gente tem uma briga feia num Palmeiras, 4x1 no São Paulo, Paulissão, 2008, pela Rádio Bandeirantes. Ele reclamou dos três peros, que eu falei, pra mim os três foram. Ah, ele falou, você é palmeira, você é calhar, ele deixou o ar. Pô, liguei pra ele, no dia seguinte a gente já tá quase chorando e tal.